Eu congelei Não saí daqui E já calei O verão em mim Mas o pôr do sol Não se apaga assim Diz-me o coração Já não vivo em mim Volta para trás Vem-me buscar Não quero gastar Nem sei respirar Volta para trás Vem para ficar Que o mundo inteiro Está neste lugar Quando a chuva vem Entra sem pedir Eu já nem sei Se há um mais choro aqui Volta para trás Vem-me buscar Vem-me buscar Vem-me buscar Não quero gastar Nem sei respirar Volta para trás Vem para ficar Que o mundo inteiro Está neste lugar Mas o sol Já nasceu E a noite Ainda em mim A mentir para acreditar Que ainda estás aqui E aquilo que eram flores E aquilo que eram flores Tu mataste ao sair Só ficou Só ficou O inverno Volta para trás Volta para trás Vem-me buscar Que o inverno 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 Está neste lugar Mas o sol Já nasceu E a noite Ainda em mim A mentir Para acreditar Que ainda estás aqui E só ficou E só ficou O inverno Volta para trás Volta para trás Vem-me buscar Volta para trás Volta para trás Volta para trás E a noite E a noite Vem-me buscar E a noite Obrigado.